Cascas, Cascas, Cascos O meu pai, ele puxava a lenha do mato, então a gente sempre teve ligado a lenha em carvão, meu pai trabalhava nisso, mas não deu certo. Então, depois ele foi obrigado a abandonar, foi trabalhar de motorista de ônibus. E a gente era pequeno, passava a apertar, a gente era todos empregados, o meu irmão mais velho trabalhava na Pirelli, o Marcelo, o meu irmão Oswaldo também trabalhou na Pirelli, trabalhou em vários lugares. Eu trabalhei sempre açougue, eu nunca fiz outra coisa na minha vida, eu nunca batei um cartão na minha vida. Eu ia trabalhar com o meu tio em São Caetano, ele me chamava cedo e a gente ia pra lá. Fiquei lá uma temporada, depois ele saiu e comprou um açougue. E eu fiquei, me chamaram pra ir trabalhar com ele. Eu fiquei trabalhando com ele quatro anos. Meu pai, na época, ele era churrasqueiro, ele fazia churrasco para as quermesse, fazia essas festas religiosas como ele e os meus tios por parte dele. Então, tinha no sangue esse negócio de churrasco. A gente frequentava na maçã, pô, mas vocês fazem tanto churrasco que eu não monto uma churrascaria, não sei o que lá. E aqui na minha casa tinha um salão. Nós vamos tentar montar uma churrascaria aqui. Fomos, como deu o início. Fizemos a parte interna e uma parte externa um todo. E tinha no total 28 mesas. E a gente abriu a casa num carnaval. Ficou uma turminha boa. Eu acho que eles escolheram os convidados, né? Mas estava ótimo, estava muito bom. O corte da fita também, eu me lembro perfeitamente. O nosso primeiro cliente foi o Dr. Valdo Lorenzini. A gente estava esperando aparecer o Dr. Valdo Lorenzini em família. Foi uma surpresa pra gente. Foi o início de tudo. Ele pediu um filé mignon. Foi pra mesa, ele gostou. Sabe, aquela expectativa, né? O Dr. Valdo Lorenzini, eu tenho um grande afeto por ele. Eu quero que ele tenha muita saúde, que ele vive há muito tempo. Porque ele merece. Todos da família dele merecem. O restaurante Rosa se tornou um local de encontro da família, dos amigos. E eu me lembro, a primeira vez que eu vim, assim que ele abriu o restaurante, eu estava grávida do primeiro filho. Que hoje tem 47 anos, a mesma idade do restaurante. Ele tinha música ao vivo, quem tocava o violão, o me lembro, era o Nico. Ele que tocava, tinha os carassons que eram muito bons. Tinha o Dr. Valido, tinha outros ali que não serviam, sempre muito bem servido, né? A atenção total. Eu me sinto realizado porque tem um cliente aqui meu, que ele vinha com muita frequência, do Torralma dela. E as filhas vinham na Escrivaninha pegar bala. As filhas cresceram, casaram, e as netas continuavam a buscar a bala na Escrivaninha. Porque falar do Rosa Churrascaria é falar de uma grande parte da minha vida. Na verdade, é parte da minha vida toda. Meu pai Osvaldo e o pai do Júnior, o Sr. Mauro, eles se conheciam desde criança. As famílias sempre estiveram juntas em toda a trajetória. Graças a Deus, meu filho puxou para mim e ficou melhor do que eu. Hoje, eu tenho que escutar o que ele fala para mim, porque ele, eu tenho experiência, mas ele tem a teoria. Hoje eu estou feliz. Hoje, eu já cumpri minha missão. O objetivo dessa reforma e a ampliação que a gente está fazendo agora é realmente dar mais conforto para o cliente. Conforto térmico, conforto de espaço, que a gente era muito carente nesse sentido, e, consequentemente, melhorar a qualidade do serviço que a gente presta aqui dentro. A ampliação vai ser extremamente melhor do que está hoje, o que vai ser difícil, porque já está muito bom. Muito sucesso, quer dizer, muito mais sucesso para vocês. Vocês merecem, por tudo que vocês fizeram aqui nessa vida, de trabalho aqui pela cidade, o apoio que vocês dão aqui para a nossa cidade, Santo André, e para toda a região, a família de vocês, extremamente ligada aqui no desenvolvimento da cidade. Vocês estão de parabéns e muito sucesso daqui para frente. Hoje, a minha família é a minha riqueza. Eu tenho meus netinhos, tenho meus filhos, me orgulho de todos eles. A família é a coisa mais importante na vida da gente. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos clientes e amigos que estão aqui nesses últimos 47 anos conosco, nos prestigiando semanalmente, diariamente, mensalmente, mas criaram um vínculo de amizade, criaram uma história junto com a nossa história. Eu gostaria de citar que essas pessoas que aparecem no vídeo, essas pessoas que estão aqui, que foram citadas, eles são apenas uma pequena amostra de todo o universo de amigos, clientes e pessoas que fizeram e fazem parte da nossa história. Meu muito obrigado a todas as pessoas. Eu sou um e meus clientes são amigos. Que querida, que lindo ou de nós passemos Deus feliz de nossa vida. Cas, 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti